Informação e prestação de serviço. Nova Manhã. Você já comeu seu pãozinho hoje? Come um pãozinho no café da manhã, aquele pãozinho com manteiga, às vezes um pãozinho na chapa, na padaria, né? Aquele pãozinho crocante, delicioso. Com requeijão. Na entrada ou na saída, o requeijão? Os dois. Os dois, Ávila, os dois, né? Tá pra mim também. Então, hoje é dia do pão. É o dia do pão, né? Que delícia. E cada região do Brasil tem lá seus pães característicos, né? E a gente vai apresentar ao longo dessa semana uma série de reportagens da Ana Luíza Bessa contando a história aí de tradicionais pães de várias regiões do Brasil. A gente começa hoje com o Pão Recife. Apesar de levar o nome da capital pernambucana, não se sabe exatamente onde ele nasceu ou quem o criou. Mas o fato é que o Pão Recife se espalhou e agrada aos paladares de diferentes regiões do Brasil. Com a presença mais forte no Nordeste, ele tem até a patente disputada. O professor na Escola Instituto do Desenvolvimento de Panificação e Confeitaria, Halisson César Silva, explica que existe uma competição para mudar o nome do Pão Recife em algumas regiões. Até algumas capitais aí também, tipo Natal, João Pessoa, reivindicam também, sabe? A autoria desse pãozinho. Cada pão, cada pão, cada pão. Mas afinal, o que o torna tão especial? Ele é um pão que se diferencia dos outros pães, pois ele é fofinho, macio e tem uma massa ligeiramente adocicada com um miolo cor de creme. Ele leva leite, ovos, manteiga e açúcar. Pegou o leite, o fermento e a farinha. Esse é o Rodrigo Coutinho, professor na área de alimentos do Senai Pernambuco. Ele tem uma característica exclusiva dele. Ele vai uma farofa em cima dele, uma farofa crocante, que é feita à base de açúcar, manteiga e farinha de trigo. Alguns padeiros também colocam um pouco de amido nessa farofa, para deixar ela um pouco mais crocante. Esse tipo de pão é o preferido da atendente de vendas, Mônica Lopo. Podemos dizer que eu descobri há alguns anos, quando eu vim no mercado, vi diferente, achei bonitinho e comprei. Quando eu comi, eu posso dizer que eu me apaixonei. Aquela farofa de cima dá o diferencial, sabe? Eu sempre estou ali caçando o meu pãozinho Recife. A verdade é que eu adorava pão doce. Não podia passar sem pão doce. Voltei Recife. Para o jornalista Hugo Gale, o pão Recife tem gostinho de infância. Eu comia mais na infância. Com o passar do tempo, acho que a gente foi aderindo ali a uma coisa mais prática, mais fácil de achar. Deu até vontade de comer quando você me questionou sobre ele, porque ele é um pão que, na verdade, ele é doce e não tão doce ao mesmo tempo. Passar uma manteiga em cima ou até usar para fazer sanduíche, como eu já fiz algumas vezes. Bom, já deu para perceber que ele vai bem com tudo. Mas o professor Rodrigo Coutinho diz que tem um jeito especial de se preparar. Esse pão, se você coloca uma manteiga e bota ele para assar na chapa, fica incrível. É um pão que eu convido vocês, inclusive, a fazerem em casa, pois sua elaboração e sua produção é simples. Tchau, tchau, tchau.